A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Número de serviço 2-0-1-3-1 Estabilizar 250 gramas de são-supratanismo aplicado Atenção, efeitos colaterais temporários Não procura, coordenação... A área de força é por aqui? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Cadê o nosso maldito suporte? A CIDADE NO BRASIL A PASICADA NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL VOCAL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MERVIacio A CIDADE NO BRASIL EUановo com o M milkseto Quem é a Asaman? Fogou! Quem? Quem é o líder? Precisa do cítido dela! Cuidado, espectros! Fogou! 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 Esses Infectos não acabam nunca, de onde eles estão vindo? Aqui é o Capitão Lastimosa, determinei sua localização, a caminho. TITÂN, AI-LIZERA. Cooper, você está péssimo. Aguenta aí. Talvez isso te derrude, mas vai estar bem melhor quando acordado. Lastimosa, TITÂNs inimigos a caminho. Super Predadores. Entendido, PT. Mercenário. Fique abaixado, Cooper. TITÂN, TITÂN.